Olá, cobreia do YouTube! Tudo bem com vocês? Então, eu sou a Gabriela Eu sou a Gabriela Então já deixe-me se inscrever no canal Ative o sininho das notificações e bora Hoje a gente vai almorrar a festa pra minha mãe A gente vai arrumar, né? Que a gente vai arrumar Tem Guaraná Tem Coca-Cola Tem o bolo que vocês não sabem ainda E tem salgados Os salgados Salgados com as coxinhas Essas coisas Aqui é a fita Esse é a fita É lindo, né? E daqui Eu acho que eu sei É mesmo com fita Gente É salgado Segura aqui, Devin Muito salgado E tá muito pesado, gente Ainda vai conseguir Abre os abertos Abre aí Vamos ver os salgados Tem outro lacre Tem outro lacre aqui, ó Ah Outro lacre Monilacre Deixa eu ver Aqui também tem Oh meu Deus, vai acabar Durex Vem fechar Tem mais, vem sem ver Aqui, ó Aqui, mãe Mãe, aqui, olha Aqui, eu tô vendo Mãe, aqui, ó Aí, gente Vem churros Vem coxinha Vem kiwi Gente, eu já vou ir pegando um kiwi Hum Agora vamos cantar o parabéns Pra sua mãe Vocês vai comer Sem cantar o parabéns Tem que arrumar a droga Não vai ter vela, tá? Até a Sibeli tá comendo Sem cantar o parabéns Tá bom, gente, viu? Parabéns pra você Nessa data querida Amor